Luiz Antônio Monteiro destaca o futebol e suas surpresas. Paz e bem, Luiz. Paz e bem. O futebol é esporte. Nem ciência e nem arte. Copa é jogo. O gol é um detalhe fundamental. Jogar melhor não é suficiente. Bola na trave não ganha jogo. Um gol bonito vale tanto quanto um gol feio. Telia Santana é melhor treinador do que Tite. Anos comandaram a seleção brasileira em dois mundiais. O Brasil perdeu na Espanha e no México com um ótimo treinador e grandes craques. O Brasil perdeu na Rússia e no Catar com um bom treinador e bons jogadores. Padrões diferentes, esquemas diferentes, mas sem títulos. O futebol ensina que a vida segue. Nem sempre ganhando, nem sempre vencendo e nem comemorando. Mas aprendendo a jogar. Aprendendo a viver. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Tchau. 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 Tchau.